Aí pessoal, soltei aqui ó Olha aqui ó, o parafuso A quantidade aqui que tem de De malha de De ferro aqui na cabeça Tá vendo aí? Olha o modificio Deixa eu apontar direito Aí ó E não tá Não tá no nível como deveria Pois quando ele tá no nível Era pra derramar um pouquinho ali ó Não ficar derramando, mas derramar um pouquinho, escorrer um pouco E não aconteceu isso Então significa que tá um pouco abaixo Do nível E aqui tá assim ó Aí eu vou limpar aqui agora Eu vou limpar aqui Essa cabeça, esse parafuso que aqui na cabeça Aqui tem tipo um imã né É um imã que qualquer malhazinha De aço que tenha Ele colhe aí E foca Aí ó E tem muita gente que não tem o hábito de trocar O óleo da caixa de marcha Só se preocupa com o óleo do motor E aqui vai ficando O carro com 100 mil, 150 mil, 200 mil quilômetros rodados E não se preocupe de trocar o óleo Mas vamos lá Aqui pessoal Tá ali o óleo aqui ó Não tem Um litro de óleo não Tá muito baixo, muito baixo mesmo O litro do óleo Aqui tá a tampinha O óleo não tá tão velho não O óleo não tá tão velho não Mas não sei se dá pra ver em um vídeo aí Mas tem muita limalha Aqui ó Esses pontinhos brilhosos Tá vendo aí ó Esses pontinhos aí brilhosos aí ó Isso é muita limalha né Resíduo de metal Que solta aqui das engrenagens aqui ó Tá vendo aí Esse óleo ainda é original Esse óleo ainda é original daqui da caixa de marcha É original ainda Aí ó Junto tirada E bem tirada Tem que tirar todo Residiozinho de cola que tiver Que é pra não atrapalhar a navegação Aí ó Tá toda ressecada aqui Parecendo um plástico Ó Ela se quebra É isso aí Vamos lá Colocar o óleo agora Pelo manual galera É um litro Um litro e seiscentos Um litro e meio mais ou menos Mas O O Eu tô dando uma olhadinha ali embaixo No orifício Quando ele começar a derramar ali ó Lá no embaixo ali ó Dá pra ver Dá pra ver aqui Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês Isso Bota aí Davi Pra mostrar Isso aí Davi Aí ó Tá com o dedinho ali ó Tá vendo aí Pode tirar o dedo Pronto ali ó Quando começar a escorrer ali É porque chegou já no nível Ok Então vamos colocando aqui Eu vou colocar aqui pessoal E com a mão só não dá não Pra filmar e gravar Filmar e colocar não dá não Então eu vou colocar aqui Depois eu volto com vocês Tchau